Gente, hoje é festa. Hoje eu tenho comigo nada mais nada menos do que Bebop Gresta, que é o fundador e chairman do Hyperloop Transportation Technologies, que quer simplesmente mudar a forma como todos nós nos movemos no mundo. Nada mais nada menos do que isso. E mais do que quer, ele já está fazendo muita coisa acontecer, que é o que ele vai contar para a gente, inclusive aqui no Brasil. Vem com a gente! Eu comecei a programar quando eu era um jovem, e com o dinheiro que eu estava fazendo, eu me apaixonou pela música. E o primeiro disco que um famoso DJ ouviu foi na top 10 na Itália, e esse DJ decidiu fazer para me produzir. E eu comecei de uma carreira artística, então eu fui para o MTV, eu comecei a fazer shows, e daí eu criei minha própria empresa, que é o Bebop, que eu consegui vender para a Telecom Itália, a maior telecom da Itália, por muito dinheiro. Então eu era jovem, eu fiz muito dinheiro, e eu comecei a investir em inovamento, mais de 70 empresas. Então, eu vou me assinar se eu tenho a sua carreira. Então, basicamente, você teve divertido, você fez muito dinheiro, e você tem um nome que se torna com você até agora. Então, so far, so good. Não, não tão tão bad as a wife, is it? Foi divertido, mas a realidade é que eu investi o dinheiro que eu fiz em criar inovamento em Itália. Por um período, eu representava 20% da Itália em Inovamento. Não porque eu sou cool, porque o Itália em Inovamento não existe. Mas os mistakes, alguns bons e alguns bons bons, alguns bons bons bons, permitiu-me para me chegar no momento de minha vida. Isso foi o momento em que eu decidi mudar para a California e fazer algo significado para mim e para a humanidade. Eu meti meu co-founder, Dirk, e ele me deixou a ideia em 2013, dois meses depois que Elon Musk publicou a White Paper, para realmente abraçar essa ideia de construir um Hyperloop, mas em uma forma completamente única. que eu decidi não fazer isso por gastar dinheiro e gastar dinheiro e gastar dinheiro em uma forma clássica de Silicon Valley. Mas usamos um approach chamado de crowdsourcing. Então, nós sabíamos que não tínhamos todas as respostas e que precisamos de ajuda de pessoas. Então, nós disse que quem quiser joinha a equipe, nós vamos dará as opções. E o resultado foi incrível. Imediatamente, mais de 100 cientistas se juntaram com a equipe, e eram pessoas de NASA, SpaceX, Boeing, Aerospace, Martin, e eles não estavam apenas nos dizendo como resolver nosso problema, eles todos começaram a dizer, eu quero contribuir, eu quero ajudar vocês a perceber que isso é um projeto incrível. Então, basicamente, parece-me que há dois pontos principais. O primeiro é que você teve o certo incentivo, e o segundo é o certo mission. Eu acho que quando você tem os dois juntos, é bastante poderoso, e isso é o seu histórico e sua companhia histórico nos diz. E, nesse sentido, você pode nos contar mais sobre o que é Hyperloop? O que é isso? Como é isso? Como é que mudamos? Imagina você ter uma cação full de pessoas. Você colocou essa cação inside a tuba, você evacuou a tuba do ar, para que não tenha resistência. Agora você pode mover essa cação com quase a velocidade de sombra, sem consumir energia. Usar uma parte do energia que ninguém usa para mover caras ou trains. Mas a beleza do sistema, enquanto todos estão falando sobre velocidade, é a eficiência. A eficiência. Sim. Nós usamos uma combinação de energia de energia renovável, usando paneles solar que colocamos no top do tubo, e combinamos com outras energias renováveis, como o vento, energia kinética, regenerativa, e, em alguns climates, onde os paneles não são eficientes, usamos geothermal. A combinação disso permite você criar mais de 30% de energia que você consuma. E isso é uma nova tip. Vamos voltar a esse ponto. Não só o Hyperloop muda coisas de um ponto a outro, muito mais rápido do que qualquer outra tecnologia. Mas, além disso, ele criou energia. Não é só energia neutral, ele criou energia, e eu acho que é um ponto importante, especialmente, quando a população global está crescendo, e o mercado está crescendo, e o mercado está crescendo muito, mais um ponto importante. É muito importante. Tudo no campo agora, se você olhar para trens, ou se você olhar para o high-speed rail, por exemplo, nunca ganha dinheiro. E a razão é essa, o que você disse. Nós consumimos muito energia, e custa muito para construir. E isso resulta no modelo de negócio que temos agora na indústria de transporte, que é baseada em subsídios. Agora, eu não seria preocupado se não fosse que nós pagamos para isso. E o modelo da nossa infraestrutura é que o Estado, thanks ao dinheiro da taxa, investe bilhões de dólares para manter essas ineficiências. O Hyperloop é o primeiro concreto para sair desse modelo. É um modelo que é baseado em consumo. Como você pode base sua economia em um planeta que tem limitado de recursos. Você pensa em um economia com limitado de recursos. Isso é full. Isso é algo que precisamos mudar. Ou nós vamos condenar a nossa geração para destruição. E, realmente, não há mais tempo para destruir todos nossos recursos. o que nós estamos fazendo é propósito um modelo que não é baseado em abundância. É baseado em não replicando os mesmos mesmos. Porque nós não podemos resolver um problema e criar outro cada vez. Então, nós temos o conhecimento para fazer isso. Porque o modelo é maravilhoso. Porque nós temos pessoas de todo o mundo. Mais de 800 pessoas que estão trabalhando na minha empresa de 42 países em exchange de opções. É como colocar os melhores mundos do planeta e resolver o problema. e, por exemplo, há dois palavras que eu gostei muito. Nós estamos construindo a nossa construção. Não é que vamos construir. E a segunda é que nós não podemos resolver os problemas de novo. Isso está acontecendo agora. Pode nos contar um pouco sobre o que está acontecendo em Toulouse neste momento. Então, eu estou muito ansioso. Eu já vi algumas notícias e algumas notícias. Nós estamos na construção agora. Os primeiros 700 metros chegam em Toulouse. Os primeiros 700 metros são a primeira full-scale Hyperloop. O que nós estamos vendo agora, são testos ou semi-protodos. Agora, nós estamos construindo a primeira full-scale prototype de uma real Hyperloop. E ao mesmo tempo, nós estamos construindo uma cação que é uma cação de 30 passagens que vai transportar as pessoas, espero que no final do ano. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no AAA. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar durante sete dias de forma gratuita o AAA. Te vejo lá.